Domingo eu tô aqui no Rancho da Paz e agora eu vou... nós estamos aqui no Rancho da Paz a gente veio cuidar das criaçãozinha da minha amiga que mora aqui, da Andréia, que é o dono aqui né e ela pediu pra nós cuidar da criação dela e hoje é domingo nós estamos aqui tratando os porquinho dela, os galinhos, gatos, cachorro e agora eu vou tirar um pasto aqui pro porquinho e eu vou estar mostrando pra vocês aqui, dando o pastinho pro porco, aí meu cunhado veio junto com nós, ele tratou, já deu quireira, já deu água e agora eu vou dar um pasto pro porco, vou tirar uns pastinhos aqui pra ele que eu lembro quando eu trabalhava na roça que os porcos comiam, era esse capim aqui né esse mato aqui eles comem, ó, esse aqui também, cara o nome desse mato aqui, deixa eu ver gente, deixa eu tirar olha, esse aqui é caruru, esse aqui também eles comem, né, que é esse matinho aqui, gente, só na verdade não sei né, se eles comem os porquinhos, mas eu vou estar levando esse aqui pra ele, vamos ver, ó, esse matinho aqui ó, deixa eu tirar mais, já mostro lá levando pro porquinho tô no meio da roça de milho já pegando pastinho pro porco, né na verdade, até esqueci de perguntar pra minha amiga o que era pra dar, né o porquinho ó, o porco vai comer pastinho o buti-buti, acho que é uma porquinha e foi ó papá, sei lá que é isso que você come hã? ó come mas vamos ver se você vai gostar do papá hã? é isso que você come? então coma ah, meu Deus parabéns parabéns comer o pastinho ai que lindo é uma porquinha, ó gente, eu adoro ver porco comendo e vocês, né, a gente gosta de ver porquinho comendo gente, a gente já tomou café no ranchinho daí a gente vai fazer um almocinho vou mostrar pra vocês o almocinho simples do rancho e gente, a gente passa às vezes o final de semana aqui no ranchinho e a minha amiga tem uns bichinhos, né aqui na casa dela, né, na propriedade dela e daí às vezes ela, é que agora ela viajou, ela pediu pra nós cuidar, né dos bichinhos dela pra pedir pra nós tratar, já que nós ia estar aqui, né então a gente tá cuidando aqui da descrição deles lá dos bichinhos também, né os cachorros ficam com nós, né lá direto, lá no rancho eles estão tentando os gatos né já olhemos as vacas, né as vacas dela, tem que estar cuidando também, né e, gente hoje eu vou mostrar aqui no domingo também o que a gente vai inventar no domingo aqui ah, senhor do céu ó um pé de vergamota cheio de vergamota nossa como é que eu nunca tinha visto esse pézinho de vergamota gente, olha que bonitinha olha as frutinhas, gente olha as frutinhas um pé de vergamotinha lá em casa eu tenho dois pés de vergamota não vejo a ordem da né os pocã, o vergamota, sei lá o que que é bom, eu tô indo lá pro ranchinho agora porque a gente vai almoçar a gente vai ficar o dia todo aqui até tardinha pra tratar de novo os bichinhos pra ela daí depois nós vamos pra casa noitinho tardinho de tarde nós vamos pra casa então vocês vão ficar comigo hoje aqui e aí, gente ah, como eu tava falando, né que a gente veio cuidar daí é tão gostoso ficar aqui, né daí a gente fica aqui mesmo já por gostar de ficar aqui não custa nada, né a gente também hidratar os bichinhos pra ela e a gente já ama ficar aqui mesmo, né gosta muito de ficar aqui mesmo e aqui tá eu linda, bela e formosa descabelada não tô muito formosa não tô toda descabelada, gente sem maquiagem nenhuma como vinha ao mundo, gente olha isso né a gente tem que mostrar a cara da gente como a gente é, né no dia a dia, né tem bastante pasta no dia tô até sem brinco a gente tem que colocar um brinquinho pra combinar verde, limão ai, ai eu e a minha irmã sem sem saber uma da outra nós trouxemos só blusa verde e limão quase aí, ó é deixa eu ver deixa eu passar aqui o arame dele o arame ai, que dá choque oxi, manica eu morro de medo de arame que dá choque ó ó aqui cocos na boca tava fechando o arame look do dia look do dia ver limão com preto gente eu passei tão mal essa semana ai gente eu não sei se não foi o covid que me deu eu não fui fazer exame porque eu tenho medo de fazer aquele exame mas acho que foi o covid que me deu eu passei muito mal acho que tá a emagrecer, gente uff ai eu vou mostrar o que nós vamos fazer hoje aqui, tá? tô chegando aqui no ranchinho já e já estamos preparando uma carne no alumínio ó, estamos atrasados é né? ainda que a gente fez fogo, né? ó, cai na alumínio, ó uma costela de minga, de gado a gente vai fazendo papel de alumínio e bora pro domingão aqui no rancho da paz quem gosta do meu ranchinho da paz comente quero um dia ir no rancho da paz que eu providenciei por nossa conta que eu providenciei a passagem de avião pra vocês hahaha de ônibus, de carroça, de trem de treta que bom, né? que bom, né? se eu pudesse ajudar vocês, né? que bom se eu pudesse, sim todas as minhas conhecidas e amigas, né? que comentam que gostaria de conhecer o rancho da paz se eu pudesse providenciar a passagem ó, tem umas que moram em Maranhão, gente tem que ser de avião, né? em Goiás em Minas Gerais em Pernambuco tinha que vir de avião, né? mas quem sabe vai saber se a gente não ganha na bateria e não ajuda ela a vir, né? gente, depois eu vou mostrar o que nós vamos fazer aqui temos café agora que nós acabamos de tomar café aqui temos café temos linguiçinha ali pra comer com pão e já vamos ter que fazer outro café porque a gente tá já não assistindo isso aqui, já aqui temos um bolho de chá é assim aqui é assim, gente a gente já é do boi melhor aqui no rancho daqui a pouco eu mostro mais alguma coisa olha e o que a gente comeu frito, né? no sábado à noite hoje é domingo e domingo foi isso um jundiá e uma traíra e... olha, o jundiá é bonito é, o jundiá é mais ou menos dá uma traíra daí ontem, que eu peguei ontem mas esqueci de mostrar nós comemos ontem já ontem já fiz um vlog, né? vocês já viram o vlog mas esqueci de mostrar mas vocês viram nós comemos peixe frito e daí no domingo dá isso daqui, ó olha como tá triste nossos rios como tá triste as nossas pescarias que não dá mais peixe nesses rios né? ele vai acender assim ele vai acender assim ele vai acender assim ele vai ficar queimando uma verde, ó igual ficou bom ele vai apurar bem essa carne uma verde ou eu quantas vezes ele vai colocar só um papel alumínio e queimar a carne, sabia? a gente colocava só um gente, tamo indo ali na na beira do rio fazer uma caminhada fazer uma caminhada e e buscar uns uns anzóis umas coisas ali uns molinete ficou na beira do rio né? meu povo quem que gosta da natureza que fica até com outro ar quando vem pra natureza? é eu eu nem gravo em casa quase gente eu gravo mais aqui porque eu não sei porque que a natureza me interage mais me deixa animada pra cima então sabe como é que é a natureza, né? você chega na natureza você já fica alegre eu sou assim não sei vocês, né? não sei as pessoas, né? que me verem aí se gostam gente, já vai chover? tem como é que tá feio gente, vocês conhecem esse pé de árvore, ó? não tem aí não é é um cedro um corvo lá ui ah eu acho que tinha uma vaca aí André falou, ó tem esqueira de carnice a André disse que tinha um acho que morreu um terneiro uma vaca, não sei quando aí mas olha que gente, não é que é onde que tá os não é que é onde que esse bicho é corvo ui gente, eu morro de medo de corvo vocês tem medo de corvo? eu tenho uns corvo aqui no Pinheiro ui que medo eu tenho medo de corvo, gente vocês tem? me diz nos comentários que tem nele até domingo nós estamos aqui deixamos nossa carninha assada no alumínio lá e tamo descendo aqui no rio no meio das sojas, gente gente, hein? do céu, olha que forma bonito e lá vou eu e lá vou eu gente, hein? tem quem que gosta das plantações gosto, mas eu não gosto de trabalhar na roça eu acho bonito quando é dos outros, sabe? mas se é pra mim não gosto não porque eu tenho preguiça de trabalhar na roça meu Deus eu trabalhei muito na roça eu tinha eu era bebê e a minha mãe levava e me deixava debaixo das árvores na roça e depois quando eu comecei a ter força nos braços tive que trabalhar na roça até meus 28 anos então eu tenho pavor de plantação de trabalhar na roça, quer dizer eu gosto de ver as plantações mas dos outros não eu trabalho na roça então como todo mundo sabe eu tenho esse ranchinho que eu fico no final de semana mas eu moro na cidade, né? mas eu acho adeiro essas coisas assim mas não pra mim mais não tenho mais essa habilidade não gente, hoje é domingo pede cachimbo cachimbo é de ouro não sei mais cantar essa musiquinha que é de cantar pras crianças não temos mais estrada aqui, né? tem só um carreirinho o pessoal aproveitou até a estrada pra plantar soja eu, hein? nesse recorde de Deus mas também pense no soja, bonito pense numa plantação de soja eu queria ter visto as cabeças de alho que deu aqui gente, eu espero que eu acho que deu cabeça desse tamanho é de alho eu não vi porque daí eu não vi no rancho aqui, né? é tem gente que sabe viver no sítio, né? aproveita as oportunidades de plantar essas coisas assim, né? e... um abraço pra todos os agricultores que trabalham na roça que tem seus sítios que tem suas plantações que tem seus... seus sítiozinhos assim, né? suas fazendas e... um abraço pra todo mundo todos os fazendeiros e fazendeira e agricultor que moram no sítio um abraço pra todos eles porque eu já fui agricultora já trabalhei na roça gente, já tô falando demais, né? então, gente eu vim aqui no rancho não vim aqui na abelha não vim no mato não é... não é bom, gente tem que ser tem que ser bom tem que vir aqui gente, vocês sabem dessa que hoje é um domingo nós estamos aqui depois eu vou mostrar mais nosso almocinho lá depois de fim ah, mas daí sequinha aliviana, né? gente, tô subindo de volta tô subindo aqui de volta mas... meu Deus do céu, gente eu passei muito mal essa semana e eu tô... eu acho que eu tava com covid então, ó eu tô numa fraqueza eu tô assim muita falta de ar e... tem me dado muito dor de cabeça e eu passei numa fraqueza assim que meu eu me canso até pra falar e... só que eu não fiz exame, gente se Deus me livre que o exame lá é muito ruim eu não trabalho pra você fazer exame, né? fica só em casa mesmo ai, gente do céu eu falei que eu tô assim eu tô ofegante ai misericórdia de Deus meu Deus morro a pique então... a minha cachorrinha corre lá na frente com o Jair ela vê que eu fico pra trás ela volta, me encontra me espera quando eu chego perto dela ela corre junto com ele de novo coitadinha minha cachorrinha tá bem velhinha ela é de 2011 então, ai ela tá muito velhinha ainda ela se cansa, coitadinha mas ela faz isso ela não quer me abandonar ela volta a me encontrar o que foi minha moreninha gente, é piurrinha o nome dela e ela tem um monte de apelido eu chamo ela de mega morena moreninha princesa eu chamo ela de tudo, gente de tudo gente, aqui ó ficando pra se enchar que tem aqui gervão o nome desse chá aqui ó eu gosto de ficar mastigando ele mas amargo, gente do céu gente, eu passei muito mal essa semana e que se eu tivesse esse remédio que seria um santo remédio só que esse remédio que você tem aqui nos mata na roça, né e a gente se obriga a descansar ai ai esse aqui é poderoso remédio pra estômago e desarranjo poderoso então, gente depois mais eu gravo mais alguma coisa e aqui tá nossa carne aqui trindando, assando aqui uma costela de ripa com um pedaço de ninga da rippa, né e olha só, gente só faz deus de manhã se ele tá aqui e já é quase uma hora e nada não assa acho que tá muito alto se for é aqui eu vou mostrar meu arrozinho que eu fiz nossa saladinha já tirando uns pedaços que tá assado aqui tamo comendo já porque já é quase duas horas da tarde já não, já é duas horas já então a gente vai mostrar aqui nós vamos comer aqui um arrozinho como aqui eu sempre faço arroz com cenoura aqui ó, só que se comer é recosito demais aqui não ficou soltinho não dá uma saladinha da selga um refrigerantezinho e uma farofinha ó, nosso almoço de domingo aqui no Rancho da Paz e uma maionese olha a maionese nosso almoço e tamo de boa aqui curtindo nosso domingo na tranquilidade do Rancho da Paz na paz e no Rancho da Paz e lá nós vamos comer hum colocar um limãozinho em cima desse arrozinho da hora saindo né daqui da casa da minha amiga já é tartinha e a gente tá colocando comidinha com os bichinhos dela e aqui tô dando comida pro Ted que é o gatinho né aí tem dois pequenininhos eles são muito arisco eu coloquei ali atrás da casa ali onde diz que eles vêm comer ali e a gente vai trocar o porco vai trocar os cachorros tá tudo ok aqui gente vai ficar tudo ok deixamos tudo ok tá tudo cuidadinho tudo de boa aqui gente olha gente tô aqui né vim encerrar meu vlog do domingo eu tô aqui ó saindo aqui tô rachindo pra casa já é de tardinha cinco e meia da tarde já e tô aqui no milho aqui e agora tô indo pra casa e esse foi meu vlog do domingo e espero que vocês tenham gostado e fiquem aqui comigo né aqui no meu canal não saia daqui não se inscrevam comentem compartilhem com os amigos de vocês então meu povo regressando pra casa né passando pela uma estradinha de chão no meio dos milharal milho pros dois lados vindo uma chuva vindo um temporal assustador e tamo indo pra casa deu tudo certo no final de semana o meu vlog de domingo deu maravilhoso e aqui tá nós indo pra casa então um abraço pra todos vocês que me seguem e não deixe de comentar e compartilhar e compartilhar com os amigos de vocês se inscreva se vocês não forem inscritos aqui no meu canal faça maratona pelos meus vídeos e comentem pra mim ver que vocês estão ativos aqui no meu canal então eu fico por aqui um abraço a todos um abraço a todos que me seguem e até outro vídeo tchau 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 tchau